Música Só tem duas opções Qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções E qual você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem! 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 Essa batalha é o MT, o GB7 Eu te amasso igualzinho a garrafa pet Só que você é fraco e contra mim cê não compete É que a mesma palavra e sentido diferente repete Eu sou mais bonito até do que um gol do pet Você é mais repetido que as músicas da Ivete Só que você é fraco, eu rimo e me destaca Eu sou barato igual chacrinha Tu é lendário igual chacnet Tá vendo só a diferença da intervenção dessas palavras? Você é chato igual as intervenção do VAR Por isso que rimando você trava MT destrava Tipo o crack do Algarafa Falei que te amasse igual uma garrafa Só que se o jogo não vier Eu tô indo buscar Eu tô guardando a bola onde a curo já estava Só que você se acha incrível Só que não tá no nível Você nem é indomável Sou o GB7 Eu sou uma garrafa pet Posso ser lixo Mas eu também sou reciclável Você é xuxa, chacrinha Você veio rima ou dançar Só que você tá devendo rima Você não paga as contas Então você não veio pra quitar Você vai dançar Ou você vai rimar na minha frente Eu sou Hulk e indomável Sou vingadores libertadores Você não entra na minha mente Muito fácil te bater EMT Meu parceiro você vai virar freguês Esse é o Batatinha do Rio de Janeiro Isso aqui é a roda de seis Batatinha 1, 2, 3 Cê deu uma hora no primeiro round Cê gastou a decorada Do Batatinha 1, 2, 3 perante o repete Só que você é fraco Ter tiro pra mim não é nada Aguenta até 7 Me chame Fificente Por isso eu tô rimando Porque pra mim você não é um arrombado Batatinha 2, 3 Esquivei igual matriz Minha bala fez curva Me chame de procurado Só que faça point line No mínimo detalhe Meu parceiro eu tô falando Você é o Fificente E eu sou Jahuli Então o Fificente Que já tá apanhando Que é na sua boca Que eu vou te bater Meu parceiro agora Que eu explico sem caô Se eu sou Jahuli No verso se confunde Porque eu tô te matando Danço oh 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 Danço oh 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 Sinceramente Que coisa feia Você não é Jahuli Você é Kanye West Tá falando umas merdas Sem pensar na própria Vergonha alheia Man Você tá passando uma vergonha Sinceramente Então tirissa Eu não sou Jahuli Também não sou J. Cole Tô na My Street Festival Me chame de Scalifa Me chame de Scalifa Me chame de Scalifa Só que meu parceiro Eu explico na moral Toma aqui na roda cultural Tira essas porras do gringo E valoriza o rap nacional Só que eu tô te batendo Meu parceiro Você vai calar sua boca No verso me admira Você vai virar Shakira Que eu te batendo E você fica louca 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 Mas ele não falou Que era o Jahuli Na fraude Então já rola Você se contradizer Antes do segundo round Sinceramente mano Eu tô tranquilo No instrumental Eu posso ser Shakira Eu posso ser uma lenda Eu não quero o SPK Que eu não sou desleal E mais em 3... 2... 1... Tiempo Eu posso ser o que eu quiser No rap a gente faz o agito Porque independente da referência Que eu cito Sempre faço o meu rap bonito Tenho a minha referência A minha inteligência Por isso agora a sua casa cai Quem seria eu sem referência de musicais? Mano, o bravo é Marechal, me educando mais que meu pai Esportando os Raul! Esportando os Raul! É isso aí, primeiro olha aqui ajeitando Gritou pra um, não grita pro outro Daquele jeito certo, rapaziada Só quem gostou da rima do meu mano MT Faz barulho! Computado, certo? Bom, barulho só pra quem achou que foi GB7, família GB7 família MT rapaziada Vamos, vamos Minha diferença, vamos no jurado, depois a gente volta Meus jurados em 3, 2, 1 Eu É isso, GB7 1 a 0, certo? Daquele jeitão, vamos explicar a parada pra eles Quem não levanta a mão não ama a mãe Quem não levanta a mão não ama a mãe Quem não joga a energia Tá sugando energia Vinte mundosquinha Vinte mundosquinha Não joga a energia, tá sugando energia Vinte mundosquinha Vinte mundosquinha Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Veja que eu chego matando MT Nesse drill, cala sua boca Que agora sua casa caiu Você não vai me bater, porque eu vou te peitar Minha perna não treme, tá ligado Que eu acompanho o drill porque eu me afrontar Conjunto com BPM não treme no carro Por isso agora eu vou te puxar Eu tô pronto pra te afogar Nessa laguaria você vai se atolar Tipo Moisés tu não chega meus pés Por isso agora tu vai me afogar Meu irmão é melhor você é faraó Com essa plateia atravessa esse mar Sinceramente, muita intonação e pouca rima Cê não mastigou o beat de drill Porque faltou disciplina Eu tô maluco, tô igual o náfago Só que eu sou lobo de Astrid Em vez de tá conversando com a bola Eu me sinto maluco, eu converso com beat Sinceramente, a diferença entre nós Você não exala a voz Você acha que cê é brabo no drill Te apresento um mundo de odds Só que você é fraco, eu me destaco Eu te aplico o secreto da Vanessa Não é ter voice, Brasil É ter voice, Badril Não viro cadeira as cabeças O secreto da Vanessa, meu parceiro Você tem esperança? Porque na vez de Leona A parceira é a vez de vingança Fala de lobo em Wall Street Eu te explico aqui nesse caô Bolsa de valores quando eu nasci Minha mãe feliz que a bolsa estourou Só mãe feliz que a bolsa estourou Aí você fez essa merda com a tornação fraca Que hoje em dia ela se despeçou Sinceramente, eu faço freestyle E espero que você me ouça Eu não conheço a bolsa de valores Mas eu sei bem o valor de uma bolsa Sabe bem o valor de uma bolsa Você lê? Aprende! No beat Cê tem limite Porque cê não se defende Cala sua boca, meu parceiro Agora a plateia se amarra Não se defende Você é tipo uma moto Eu faço a onda em geral Se amarra Você faz a onda em geral Se amarra Sinceramente, a verdade dói Te bato tampa no solo de guitarra Você nunca andou de uma calói MT tá tranquilo na parada Porque eu faço frivoso e é hilário Você tá buscando ter um carro Eu ando de calói Atirando a de dromedário Só que você errou o português Por isso eu não te admiro Quando eu atiro Falou de guitarra Você faz o solo em geral De guitarra riro De você Tá ligado meu parceiro Que eu não te consolo Eu não preciso de ninguém pra te bater Porque eu tô em carreira só Essa modalidade Eu tenho que ouvir esse bagulho No trilho Tirar o troca da frase Essa modalidade é nova É o forçadilho Mano, vai se fuder Você rimando na moral Ninguém grita Você acha que é assim? Alguém vai te entender? Vai rapaziadinha Barulho pra salvatória É isso Aquele jeitão Que eu tô falando Gruta pro outro Barulho só pra quem achou Que foi GB7 Família Ô putado Barulho só pra quem achou Que foi meu mano MT rapaziada Vocês iam ter de puxar antes Terceiro 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 Bando de chute Bando de chute Bando de chute Posso pedir mão? Pode pedir mão Conta Ummonary Rapaziadinha Pega a visão Quem vota pra um Não vota pra outro Certo? Só quem gostou Da rima Vai com as suas bandas Barulho só pra quem achou Que foi GB7 Família UOOOOOO Basicamente Barulho pro outro Ticííííííííííííííííííííííí detectives Tá bom, Piper, tá bom, Piper. Barulho do terceiro round! Vai matar essa porra. Quem começa a foder o sistema? É a quarta. É. Aí, você é pro alto, 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 você é pro alto. Sério? Já botou. Tá final, bicho, desprevo isso. Bande a energia, bande a energia, bande a energia. Você é pro alto, você é pro alto, você é pro alto. Quer derrotar a mão até amanhã? É necessário falar, eu já disse, é necessário fazer. Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. Quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. Vão, 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 vão. Vão é quem tem flow. Vem, vem, vem. Vem, vai! Vem, vreo, 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 vreo. Eu já vou te ganhar, olha que eu nem soubidente. Tipo TZ, eu tô vendo essa derrota dentro da minha lente transparente. Só que eu verso, tô bem. Eu sou do MDL, tô bem. Então, meu mano, não tem mim pra ninguém. Então, mano, na lataplaca é o trem. Não. Você não é TZ, esse vídeo não assume o papel. Contra MT eu boto pra foder, você é TZ, eu nunca fecho com o coronel. MT bate, então tá tranquilo. Porque você se amarra, só que tu tá igual cigarro Antes do último suspiro a tua vida acaba Eu entendi, você quis me forjar Só que agora não é militar, então não vem aqui limitar O meu verso, porque eu tô em uma roda cultural Ele falou que não é coronel, mas é RJ Eu fecho com o Marechal Você já tinha falado isso no teu último verso Que Marechal irracional é cheio do caro Você falou, eu confesso Você já manda essa rima, então sinceramente você vai entrar em crise A diferença é que nessa disciplina Porque eu inobo, você faz reprise Não faço reprise, meu parceiro, você tá com delay Se você quer o reprise, assiste o vídeo apoiando pra mim no replay Cala sua boca, meu parceiro, agora Explica agora o que eu vou te dizer Se você me ajudar a sobreviver, aí eu sinto o nome do MD Ele quer o replay, ele achou que ia ganhar Só que o bandeirinha levou tam-bandeira e fizeram o sinal Intervenção do VAR Mano, eu falo sinceramente que essa é a fraude Alguém pode contar a mão A plateia pediu o terceiro round A plateia pediu o terceiro round Parece até o tormento, não ligo pra vai em futebol Porque o sistema quer no jeito de sair em impedimento Fala sua boca, meu parceiro, agora eu falo pra tu Tipo você, tipo sistema Você chama o VAR, vá tomar no cu Olha que da hora Nesse talento, você chama o VAR, vá tomar no cu GBS7 vai tomar conhecimento Porra Então sinceramente, você não é incrível Pra MC de baixo calão Eu só não vou rimar de baixo nível Muito barulho pra essa batalha, família É isso, vocês são os melhores, hein? Gritou pra um, vitor pro outro Daquele jeito, né? A gente faria o terceiro round Barulho só pra quem achou que foi GBS7, família Não desmereceu ninguém, mas qual foi? Daquele jeitão, certo? Mas qual foi? Tá bom, tá bom Vamos lá Só quem achou que foi meu mano em MT Faz barulho MT pela plateia Meus jurados em 3, 2, 1 MT próxima palestra Uma satisfação Uma salva de palmas pro GBS7, rapaziada Palmas pro GBS7, meu amigo Vai ficar no fim